Bem-vindos ao Albergue! Eu sou o Ed, esse é o Albergue Nerd e hoje vamos falar de Ava! Primeiro quero lembrar, se ainda não estão inscritos no canal, para se inscreverem, ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização e claro, curtir e compartilhar esse vídeo. No último dia 6 de dezembro esteve na Netflix o filme Ava, mais uma produção com selo original da plataforma de streaming. Ele conta a história de uma assassina de elite que começa a ser perseguida depois que uma missão dá errado, prometendo bastante ação. Conhecemos aqui Ava Faulkner, a personagem de Jessica Chastain, uma assassina profissional muito eficiente, que agora está de volta à sua casa para tentar reatar os laços com sua família. No entanto, além dos dramas familiares, Ava precisa lidar com as consequências de sua última missão e percebe que tornou-se um alvo. Eu assisti o trailer uns dias antes, gostei, fiquei com aquela sensação de um filme com ação desenfreada, mas ao mesmo tempo que o trailer tinha entregado um pouco demais a história. Só que eu me enganei, o esqueleto da história está ali no trailer, mas o filme não é de perder o fôlego de tanta ação e o foco acaba sendo outro. E é em Ava seu drama com a família, os questionamentos sobre a própria vida e os caminhos que tomou e também sua profissão como assassina. No âmbito familiar, temos uma relação mal resolvida entre Ava e sua mãe Bob, vivida pela atriz Gina Davis. No início, parecia aquela relação um tanto clichê já da ficção, da mãe que é super crítica com a filha problemática, enquanto enaltece a outra que é mais certinha. Mas com o tempo, vemos que tem mais camadas nessa relação. Isso se descortina numa cena de conversa entre as duas, quando o Bob revela sua verdade para a filha. Uma conversa franca sobre o passado, revelações e boa atuação das duas atrizes construindo personagens bem humanas. Outra relação cheia de camadas é entre Ava e sua irmã Judy, e também seu cunhado Michael, que são interpretados por Jesse Wexler e o rapper Common. Existe um ressentimento ali da irmã, porque sente que foi abandonada por Ava e deixada para cuidar sozinha da família. Além disso, a Judy não quer que a protagonista encontre com seu namorado, e inicialmente a gente não entende muito bem porquê. Mas logo começamos a desconfiar do motivo, e quando esse confirma, a complexa relação entre os três fica ainda mais complicada, com mágoas antigas e abandonos. E muitas dessas mágoas vêm do passado de Ava, já que ela é uma viciada em recuperação, tanto de drogas quanto de álcool. E eu achei isso bem retratado, a personagem tem diversos momentos de tentação, dá para sentir a fissura dela, principalmente pela bebida, e em momentos mais tensos, dá a impressão que ela pode ter uma recaída a qualquer momento. Jessica Chastain mandou bem nesse momento, e uma boa cena sobre essa temática, é quando a personagem dá um depoimento numa reunião do AA. É uma boa cena, ela é triste, mas verdadeira, e ao mesmo tempo nos mostra um pouco mais da personagem, do seu passado, das suas relações, sem ser didático. Por fim, a crise de consciência na sua vida de assassina, quando Eva começa a questionar suas vítimas, perguntando o que elas poderiam ter feito para se tornarem alvos de alguém. A cena inicial, quando ela vai eliminar um consultor financeiro, que é interpretado pelo ator Ian Grufford, é muito boa. Gosto dessa cena porque mostra bem a Eva em ação. Disfaçada, sedutora, envolve o cara ali na conversa, e logo o pega desprevenido. Mas antes de completar o serviço, ela questiona o que ele poderia ter feito. E essa vontade de saber o que a vítima poderia ter feito, quase como se saber iria tornar o seu trabalho mais justo, é a semente que vai trazer problemas futuros para o protagonista. Porque a organização onde ela trabalha não gosta nada dessa conversa com as vítimas. Para eles, todos têm que ser tratados apenas como alvos. E depois de uma missão que dá errado, Eva passa a ser considerada um risco, e a organização quer eliminá-la. E aqui, para mim, começam alguns dos problemas do filme. Para começar, Eva passa a ser considerada um risco, porque temem que o que está acontecendo agora se torne um problema como o que tiveram há alguns anos. Mas nunca fica claro que problema antigo foi esse. Ao contrário das relações familiares, que mesmo não recorrendo a flashbacks, a gente entende o que aconteceu pelos diálogos, o mesmo não acontece com a relação entre Eva e essa organização. Acho que faltou um pouco aí de informação, como ela foi do exército para esse grupo de assassinos. E que problema foi esse no passado que está reverberando na organização agora. Porque, convenhamos, essa conversa dela com as vítimas, eu achei pouco para incomodar tanto. No fim das contas, ela era eficiente e os eliminava. E isso que contava. Por isso, eu acho que é importante ter mais informações sobre esse passado para entender melhor esse receio. Isso acabou deixando a motivação do antagonista um pouco fraca. E o Simon, o personagem como Colin Farrell, poderia ter brilhado, porque ele é bom como vilão em outras produções. E, apesar de ter um certo carisma, ficou sem substância. Fora algumas incoerências, ele demonstra ter um instinto de proteger a família, de preservar da vida que ele tem, mas coloca a filha como seu braço direito. Falando em carisma, outro bom personagem é Duke, vivido pelo ator John Malkovich. É o mentor de Eva e também faz, às vezes, de figura paterna. Gostei bastante desse personagem, convenceu no papel e as cenas dele com Eva são boas. Ela demonstrava sempre se sentir mais em família com ele do que com a própria família. É aquele personagem com a lealdade inabalável e que nos faz gostar dele. Mesmo quando a gente para para pensar que ele a recrutou para uma vida de assassina e que, na verdade, o personagem possui uma moralidade duvidosa. O que não faz muito sentido é dizer que ele treinou também o Simon, mas agora é subordinado dele? Como é que essa organização funciona? E, no fim das contas, a organização ficou um tanto fraca. Dá a impressão que ela é formada por meia dúzia de pessoas. Pode reparar. E isso acabou impactando nas cenas de ação. Elas são boas, bem coreografadas, impactantes. A gente sente o peso dos golpes, mas nem passam perto daquela ação frenética que o trailer prometia. Conte quantas pessoas a organização ela enfrenta. Eu não vou dizer para não dar spoiler, mas uma dica, os dedos das mãos não vão ser todos utilizados. Mas é um bom filme, principalmente pela personagem Eva. Sua história, seus dramas e a interpretação de Jessica Chastain. Tudo isso envolvendo a personagem prendeu a minha atenção e me fez querer ver até o final e acompanhar toda a sua jornada. E gostei como terminou. Faz uma rima com todo o questionamento que o filme apresenta sobre termos com um bom final e como isso revela na verdade quem somos. E acho que isso se revelou para Eva, um filme com roteiro simples, inimigos um tanto fracos, mas a protagonista boa, que tem carisma, é bem interpretada e possui uma boa história. Além de mandar bem nas cenas de ação, que são bem coreografadas, são interessantes, embora não frenéticas, como eu já mencionei. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal e não se esqueçam das redes sociais na OBEG72, Instagram, Twitter e Facebook. Sigam e curtam a gente lá. Nos vemos no próximo vídeo e que a força esteja com vocês.